Estou aqui no Jardim Lagiado, em Goiânia. Foi um trabalho rápido, uma ação conjunta entre o Batalhão de Choque, Batalhão Rural também, que já estão aqui os representantes para conversar com a gente. O local onde foi descoberto esse laboratório é bem ali atrás, é nessa casa. Aqui as viaturas estão estacionadas em frente. A gente não vai poder mais entrar lá agora, enquanto o local precisa ficar isolado por uma questão de segurança. A gente tem vídeos feitos pela própria polícia no momento da operação, no momento que entrou lá e encontrou essa máquina. Ela foi colocada ali numa parte mais baixa da casa e depois foi coberta, como se tivessem construído ao redor dela ali uma casinha. Quem vai explicar melhor para a gente agora? Eu vou começar conversando com o Tenente Bernardes, do Batalhão de Choque. Boa noite, Tenente. O que deu para entender quando a polícia chegou aqui? Boa noite a todos. Bom, ficou claro que se tratava de um local utilizado para refino, fabricação e depósito de droga sintética, especificamente aqui no caso, possivelmente cocaína. O que a polícia encontrou quando chegou? Tinha alguém? O que levantou a suspeita aqui dessa casa? Essa ocorrência se iniciou quando equipes do Batalhão de Choque e do Batalhão Rural estavam numa operação de saturação na área do 30º Batalhão e foram abordados por terceiros na rua, informando que havia um indivíduo pulando o muro de uma casa e carregando uma carretinha que estava sendo puxado por um veículo. E informaram que esse veículo se deslocou no sentido da BR. As equipes, então, iniciaram o patrulhamento pela BR, logrando o êxito em localizar o veículo. A certa distância, esse veículo parou próximo a um posto, onde desembarcou o indivíduo e o veículo continuou. Então, parte das equipes abordaram esse indivíduo no posto e as demais equipes abordaram o veículo. Durante as entrevistas, eles deixaram transparecer que haviam algo estranho depositado na casa, o que motivou as equipes de se locarem até a casa. Aqui chegando, foi encontrado esse alçapão, foi fabricado um alçapão no fundo, já com uma prensa hidráulica de grande peso, a mais de seis toneladas, e uma grande quantidade de insumos e materiais utilizados para o preparo e refino da cocaína, além de já a droga propriamente já pronta para o consumo. Então, hoje foi um grande golpe aí, felizmente, da polícia contra o tráfico aqui em Goiânia. Sim, com certeza. Somente os insumos e já tem um valor muito elevado no mercado, sem contar a droga já pronta. E isso tem sido fruto aí das operações deflagradas aí pela polícia militar, em especial o CME, através das suas unidades, no caso aqui o Batalhão de Choque e o Batalhão Rural, que tem batido de frente com essas organizações criminosas que tem tentado fazer vida aqui no estado de Goiás. Já tem criminosos identificados, presos? Sim, até agora tem um indivíduo preso que fazia a guarda e o depósito da casa, e alguns outros suspeitos que, alguns nomes foram ventilados aqui, que vão ser repassados para a polícia judiciária para prosseguir com as investigações. A gente pode passar a palavra também aqui para o Tenente Abdu. Como é que fica essa situação aí? As pessoas, quando percebem que tem algo errado, é de fundamental importância acionar a polícia, né? Boa noite a todos. É de extrema importância a colaboração da vizinhança, da população. A polícia militar, ela vem tendo muito sucesso nas ocorrências graças à colaboração da população. É de extrema importância essa parceria. A gente vê que está aqui num bairro residencial, muitas casas, muitas famílias que moram aí, as pessoas podem já perceber alguma movimentação errada, ficam com medo, né? Ficam com medo de acionar, de não saber o que está acontecendo, mas tem esse dever de tentar buscar o que é, chamar a polícia, até para tirar o perigo de perto das famílias. Exatamente. A população tem que estar acionando a polícia militar para averiguar quaisquer situação estranha que esteja acontecendo na vizinhança. Agora a gente sabe que esse trabalho continua, né? Vai ser feita a investigação. Já foi identificada essa casa, o proprietário? Eles alugavam a casa com essa finalidade? Há quanto tempo estavam aqui? Essas demais peculiaridades da ocorrência agora vão ficar a cargo da polícia judiciária, como eu disse anteriormente, mas alguns nomes já foram levantados por documentos que foram encontrados dentro da casa e estão todos sendo repassados agora neste momento na central de flagrante, para que as medidas legais cabíveis agora sejam tomadas pela polícia civil. Ok, então, muito obrigada pelas informações, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no Cidade Alerta. É aí, Fred, a gente tem sempre que mostrar essas operações, essa parceria dentro da própria corporação, da própria polícia militar, tirando quadrilhas como essa de circulação.